A shout out to you that came to my live to see from zero seconds. Bora. Não vou demorar não, vou começar já puxando partida. Hoje notificou a live, hein? Ah, mano. Notificou a vertical de novo, mano. Por que que não notifica a horizontal, velho? Esse YouTube tá me tirando, velho. Não precisa não, mano. Salve, Rafael. Hello, Vyron. O quê? Mano. Salve no rush, salve no default. Mano. Salve... Werbert. Salve, Bruninho com a DM. Tranquilo? Ah, vocês que tão na live de pé, vêm pra live deitar. Tirei dia de descanso, Isaac. Hello, Whey Cake. Hello, Rose Marcos. Welcome, Ro. Hello to Indonesia. O importante é nunca parar. Salve, surgiram. Mano, sair de sedentarismo comigo é um chefe. Salve. Ixi, tá 90 FPS por quê, mano? Já tô caô bem na mão aqui, mano. Que... Ó, eu... Ótima partida que eu joguei, o cara tava pensando bem mítico, mano. E eu inventando de não pegar a minha oga. Ó aí, ó, o tanque é boa. Ai, papai. Vai. Realmente, mano. Ó. Ai, ai, ai. Tem alguém perdi, né? Sniper! Ó esse time. Caraca. Sobe Dark. Tá vendo esse vídeo? Os caras titelando e você, humilhando eles no vídeo. É nóis no Rush. Aí sim, mano. Cê gosta de ir pra faculdade ou? Cê eu gosto? É. Tô exacto sendo sincero, velho. Já deve fazer uns um ano que eu passo faculdade só porque eu vou lá com uma conta e vou embora. É isso que eu faço na faculdade. É. Então cê gosta. Eu gosto pra caralho. Já faz uma conta que eu só vou lá com uma conta e vou embora. Ai, tem escutado. Tem escutado. Tem escutado, né? Nossa, apnei demais. Ô, tem vinte. Caralho, tem todo lugar. Não seguraram, não. Salve, Raffi. Salve, Raffi. Eu tenho a faculdade aí. Vinico lá embaixo. Boa. Caralho. Deu o time certinho que o maluco voltou. O que vai vir com esse aqui? Cê falou comigo agora ou não, né? Não, mano. Hein? A Alden não tem como... Cê ficar, tipo... Atirando e de um lado pro outro. Ela disfarça muita bala. Disparça muita bala. Quando cê mexe... O analógico. Aí cê tem que ficar... Cê tem que acertar o tiro reto e pronto. É... Tem que ficar parado. Tem que ter uma certa sequência. Se cê errar, acabou. Isso. Olha o cara em cima. Ai, 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 ai. Mano, isso pegou, velho. Começamos, velho. Começamos a me tiraiada do jogo. Pegou. Oi. Olá, Unreachable. Eu estava esperando a sua stream. Bem-vindo, mano. Cadê a livepix? Está aí no computador fixado, mano. Tem cara de tudo quanto era live, filho. Agora eu vou subir na vinícola ali pra ver qual que é. Sobe lá fazendo power work. Eu vou dar a cara aqui direitinho. Eita, pegar a bomba. O switch? Eu acho que apenas a Garena. Não a bomba. Não a bomba. Oh, soca fofo. É A. Oh, cara, subiu vinícola aí, ó. Peguei um aqui embaixo. Tem embaixo, tem embaixo da vinícola aqui. Embaixo da vinícola? Cossus. Pegou o Cossus também. Pegou a bomba. Oh, não tem embaixo da vinícola. Joga com o celular. Mateus Almeida. Eu jogo no iPad, mano. iPad Pro. Já está liberado. Quarta geração, 20 e 22. Olha isso, mano. Isso é bom. Oi, como você está? Eu estou bem. E você, Lee? O que você está fazendo? O que é isso, mano? Para de atirar aí, cara. É. Bom, é esse barulho de cavalo que a arma tem, ó. Ou pior que ela é barulhinha também, mano. Out está baixo? Pressão. Deixa eu ver meu microfone. Eu estou pegando ele já em volta. Cadê o cara, velho? O pai está só aqui cravadinho. Achei. Acho que esse cara está indo doendo, ó. Quase, quase, é. Mano, pior que o meu áudio está no máximo. De novo, eu vim aqui. Hoje você tem aula de quê? No Rush, mandou 10 reais. Eu não tenho aula, mas... Vamos a rank já. Primeiro donate da live. Bora, no Rush. Na próxima eu te chamo. Muito obrigado pelas 10zão. Live é essa hora? Salve de paraíso, mano. Ah, não era para errar isso aqui, não, velho. No Rush. Inferno de boss. O que faltou mesmo? Vai para o outro mesmo? Aulinha online. Ah? Aham? Se eu vou parar o nosso botão de resenho. Sai da frente. É, hoje eu tenho, só que o valor é importante, viu. é análise quantitativa de dados só matemática em gráfico você faz o que mesmo contabilidade sejam bem-vindos não eu já não sabia nada na prova o 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 120 fps será se eu não me engano é só da linha pro max 13 pro max 14 pro max 15 pro max acho que só esses rodam 120 o 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 se adaptou rápido com o ipad sim mano eu já joguei na ipad antigamente aí eu já tinha memória muscular tá ligado você não lembra se antigamente foi difícil para me acostumar a jogar no ipad mas hoje quando eu voltei foi tranquilo hoje não né tipo o 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 e não vou rushar ainda, vou ficar aqui o 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 imaginei o 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 eu queria fazer igual eu se fudeu o 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 Se eu não me destruir com essa arma que você mandar, eu te devolvo 20, mano. Salve, Lotus. Vou trampar, boa live. Vai lá, eu sou o homem. É nóis, mano. Salve, sou o iniciante. Salve, Breno Poloni. Polonini, na verdade. Mas ainda não é a vascaína, mano? Nossa, eu peguei top 5 mil com a conta do primo, velho. Eu vim jogar na conta dele, rapaziada, porque na minha eu não acho a sala, porque eu tô top global. E a conta dele tava com 9 mil pontos, já tá com 16 mil e peguei top 5 mil na dele também. Matar Juliana. A bomba foi plantada. Lascaína é homem em fake, Gainet. Não, eu já imaginava. Eu não tinha certeza, mas eu nunca acreditei em 100% que era mulher, né? Salve, Gabi. Aliás, mano, o Diego falou que é atilhar fora do meta, mano. O meu recorde de kills, que é 26 kills na CD, foi com atilhar, mano. Corre, Ghost. Meu Deus, mano. Vai pra lá, velho. Nossa, as duas primeiras partidas eu tô vacilando. Meu Deus, não. Vai pra bomba, meu Deus. Vai desarmar, mano. Vai lá, que bora. Meu Deus do céu, mano. Moleque, mano. Meu Deus do céu, todo mundo lá na A, o cara lá moscando na B, ainda fica olhando pros lugares, velho. Destrói o objetivo. Dá uma paz pra mim aqui, porra. Fica com o inimigo! Eu tenho um golpe! Tem que trocar pra secundária mesmo, que na Alpsia ia morrer, filha. Retomar, se não troca pra secundária. Meu Deus, olha a estratégia dele. Ah, os caras erram uma bala assim, aí, se o Imerson, não tem problema, tá ligado? Eu não tilto com esses caras errando bala. Porque o cara só não tem o domínio da senha, tá ligado? Mas aquele cara idiota... Não, não adianta não, vai. Coitado. Mas aquele cara lá que não tem muito que ir pra pensar, né? Tava lá na B enquanto tava todo mundo... Tava lá na A enquanto tava todo mundo na B, velho. Me irrita, velho. Sai abrindo todo mundo lá, defusando a bomba, o cara mongando lá. O que é esse cara, velho? Ah, pula aí, velho. Acho que ele tem reflexo. O Gull tira na lança igual você, deve ser inscrito. O Gull tira na lança igual você. Ela insta saiu do jogo depois que tomou a bala, mano. Acabou minha bala. Aí não dá, velho. Eu da direita, eu da esquerda e o animal do meu time não vai matar ninguém pra me ajudar, né? Eu já perdia essa round, mas não é o final. Precisa. Vára. Defenda os objetivos. A gente se jogou um pouco por noite. Vára! Scriber! Vára! 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 Ah! Vára! Estão indo mockery gibt. tem um lá na base deles, parado de lá radar, esse que tá na base tá no meio B boa, chile fica na base o tempo todo só com o radar esperando mano, a gente não vai perder com a menos neles, né, velho, pelo amor de Deus meu o incógnito tá na nossa base nossa base, gold, corta, gold, corta, gold gold mas não corre com a lança na mão, velho tá de SMT aí na nossa base nossa, todo mundo de alfa matou, matou ele já tá na esquerda tá o piorzinho de lá, hein tá vivo tá piorzinho que me matou vai pra cima não, não é melhor segurar a bomba lá perto do cofre? bomba caiu na janela do cofre calma, calma pegue mira ali, velho aí o cara aparece na frente dele e ele vai tá com o radarzinho na mão vocês vão ver, mano mano, você viu o cara indo pra direita é só ele ficar aí cravado na B isso, ele vai errar o primeiro tiro óbvio, né mas só de saber que o cara tá indo não nossa, não tô botando fé ele tá muito afobado, mano olha, não atira ele pega na mão vai tomar nice fez a melhor jogada possível tentou fazer bonito porque não ia dar certo certinho, mano salve Yuta mano, último round destrói o objetivo tomara que não rushe ninguém igual o louco ali em mim vou levantar não tô nem aí tô sozinho esse cara ainda vai me ajudar ele tá lá na puta que pariu se juntem moleque se fecha, mano que se juntem quer mandar em mim ainda ó lá se juntem ah, a granada é o cara é, mano com medo de plantar na B e eu tomar de um lugar que eu não tô olhando agora eu queria que se juntasse mesmo só pro cara me ajudar boa ganhamos pelo menos ganhamos pelo menos e aí Diego 14 barra 5 com meu time inteiro negativa se isso aqui não é destruir com arma off meta eu botava meia tundra tem pra que eu jogar com uma arma pior se a gente tiver uma de XPR até real eu vou hello hello damba e agora na conta do primo vai demorar pra achar também você não joga mais de locos? ah, não jogo? Oi Alen Vieira Snap ruchador de DRH não clica Salve Eric Gabriel Imagina alguém Tipo assim Vem aqui e dá tipo Imagina alguém aqui e manda tipo 20 membros E um hater ganha um membro Tá ligado? No meu chat É aleatório né Mentidão Queria o meu carrasco ainda não Pegou o top 5 mil pro primo aí então Como tu pegou esse iPad por 5 mil Foi 5,600 mano O preço do iPad normalmente é 6 mil isso aqui Não tá por esse preço ainda eu acho DNA bora no DNA é mais caro Vai ver que eu joguei DNA Dá não Quando você comprou seu iPad no Mercado Livre Os pessoal nunca volta em mapa diferente só nos clássicos O jogo só faz mapa ruim deles Não coloca mapa bom Novo tá ligado? Tem uns mapas diferentes aí Que tá pronto Que tá na casual É só os caras colocar na ranked Mas não Não coloca Por que? Sei lá Pra o pessoal parar de jogar o jogo Porque eu fico joativo Sem mapa Se eles colocassem os mapas novos Velho Ia ser muito melhor Se mudar um pouco Tá ligado? Mano Eu não joguei Fire Range De novo Até agora Sabe Jack Sabe Jack Mano, não vou falar nada não Ele nem levantou pra mim mano, nem dava pra eu matar ele Para de slidar mano, não faz mais efeito se ficar slidando mano Ó rapaziada, quem não sabe, se você ficar slidando e pulando em seguida, muito rápido Vai parando de fazer efeito, tá ligado, você vai começando a ficar mais curto o slide e começa a pular menos Então não é pra você ficar slidando, se liga ó, daqui ó, se eu slidar daqui ó Peraí, ó cara aí Ah, pô, tá tirando né Aí ó, vem pra cá né, agora se eu ficar slidando véi Ó, olha como é que fica curtinho, tá vendo, ó Para de fazer efeito ó, olha o slidezinho curto Tá vendo Deve você ficar fazendo toda hora o slide, não é Battle Royale No Battle Royale sim Você fica slidando, pulando, slidando, pulando que não acaba, é infinito Mas no multiplayer não mano O inimigo tem a bomba O inimigo tem a bomba Nem eu sabia Então é só por isso que eu não fico andando só slidando e pulando Tipo assim, se não ficasse curto né, se o personagem não cansasse Corredão, corredão, tu viu ele Cai a boca Eu só ia ficar slidando e pulando, tá ligado? Tempo inteiro, só slidando e pulando Só não faço isso porque desgasta Por isso que eu fico andando Nossa, nem pegou essa bala Bom dia 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 RENADE OUT! A bomba foi plantada. Oh, damn! Nossa, o cara conseguiu acertar certinho a bala, mano. É o que eu deitei ainda, mano, e não deu tempo, velho. Eu devia ter subido, levantado, na verdade. Bom trabalho, se prepara para o próximo round. Defend os objetivos. Caralho, ela já está olhando, né? Ele não dava para mim. O que acha dele aqui? Não é boa, mano. Desculpa o meu touch, velho. Lógico. Os carinha viram adeus contra mim, velho. Salve, Fernanda. Salve, Fast. Só contra mim que o cara joga bem. Tem umas balinha boa. Já me escutou aqui, já. Já me escutou aqui, já. Complete a missão. Got the bomb. Fabi Van. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Destroy the objective. Tranquilo, bem tranquilo. Roubar não. Qual foi, mano? Não vou rolar na A, não. Vou plantar na B. O cara passa a vida, eu choro, velho. O cara passa a vida. Oh, foi. Qual foi? Não, não. Você trouxe aqui. O cara passa a vida. Não мужia. O que é isso? O que é isso? Nossa, eu sou muito bom, cara. Toma essa bala aqui, ó. Lá, ó. Por que que tá todo mundo na... Eu acho que eu vi o último ali embaixo. Ah, isso não, só carreguei essa, né? Meu Deus, o carazinho ali no penúltimo round, isso é louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Duas viradas seguidas então. É o Odd Wells. Mandou dezão, ó. Tá valendo a pena pra você, ó. Ganhando todos. Tchau. 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 Joga de Hightech Mítica Nautilu. Eu não tenho Hightech Mítica nessa conta. E eu não curto muito essa skin. Salve, bobe! Mano, eu virei seu fã. Acho que tinha que ganhar mais notoriedade no brasileiro. Salve, Steve. É nóis, mano. Mano, eu tenho que trocar de conta, rapaziada. Você colocou o modo errado? Não faz sentido. Olha, se ele não avisa... Não curti o Hightech Mítica? Não, eu não curti muito a Hightech. Vou jogar com ela. Se eu mudar meu nome pra primo, tu joga na minha conta também. Sabe, Rodrigo Moraes? Mano, o HUD de celular, o que eu usava... Tem no meu canal. Se você for ver uns vídeos antigos do celular... Tem na descrição uma Hightech Mãe que eu mostrei no meu HUD. Desses vídeos. É mesmo, mas você tá demorando pra achar, velho. Dú, 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 dú... É, tem que ter que trocado de conta, velho, porque tá igual a minha conta agora no Top Global. Já assisti uns 30 vídeos de você jogando de Alps, é a Lucas Peração demais, é nóis Rodrigo Moraes, tamo junto. Jogo bem de high-tech, cara, por exemplo, a CD eu não termino com menos 10 skills, parabéns, mas a Tundra dela aqui é logo que tá melhor. Estatisticamente e na prática, tanto que você não vê jogador bom jogando de high-tech, porque você estaria desperdiçando potencial de um sniper, tá ligado? Porque ela não abre tão rápido, não teca menos do que as outras, e se eu não me engano a high-tech, deixa eu ver aqui se ela tem RM. Tem, tá. Mas é que ela não tem nenhuma munição pra aumentar as balas, e se eu não me engano, ela só tem 5 balas, né, isso daí é ruim também. Bom, tem que ser no mínimo 6. Não vai achar na minha conta, velho, tem que achar outra conta pra eu jogar. Será que ia achar na conta do M2? Se eu for de duo com o Audiwell, acho que acha, porque eu tô grão-mestre nela, e tá difícil de achar, mas se eu for duo com ele, acho que dá. Ó, Audiwell, já vou te adicionar de novo, só vou mudar de conta, mano. Vou na e-do M2. Peraí, eu vou mudar de conta. Tá aqui. Tá aqui. Eu acho que tem nada dado certo. Isso, boa, deu certo. You stream on Twitch? No, only on YouTube. O Audi deve tá aqui, né? Um, dois. Tá. Tá. Boa. Aqui é tudo Hades. Deu um básico, mas não vou lembrar o que eu uso, o que eu não uso. Pode olhar aqui, ó. Ódio gráfico está certo, só desativar o Realistic Scope. Sensibilidade. Aqui é de 170, aqui é 80, aqui é 140, aqui é 90. Pera. Não lembra, vou ter que ver aqui no meu vídeo do YouTube. Cliquei tudo errado, mano. Calma aí, deixa eu ver aqui, rapaziada. De aceleration. 80. Ah não, aqui é 140. Aqui é 90, né? 140, 120 aqui, ó. Aí no firing, aqui é 80. Aqui é 140, aqui é 140 também, aqui é 60. Tá certo, acho que é isso. Pronto, vou adicionar o... Audio. Audio main, audio well. Peraí, tenho que adicionar o audio aqui também, que eu vou escutar a musiquinha. Dá pra não ficar no silêncio, né? Oxi, sai daí, audio well. Vou poder te chamar. O pet, o pet, o pet pra entrar aqui, mano, eu saio aí da sala que cê tá. Aí o bom que é que eu posso jogar de locus lituna, véi. Vou jogar com essa daqui, ó. Moral, Joel. E aí, tchau, aí, porra. Que? Ixi, o audio well, você tá banido, mano. Você tem seis minutos de ban. Aí, na próxima, aí, vai. Fica que acho que não vai achar a partida. Precisa me jogar com alguém lendária, véi. Deixa eu chamar um cara aleatório aqui. Ó, vou tentar achar até o 100. Se até o 100 não achar, eu vou criar uma sala e o primeiro a entrar, que foi lendária, joga comigo na partida. Poxa, como é que ele conseguiu puxar uma partida? Ah, ele puxou normal. Agora que eu entendi. Mano, não tem player pra jogar no Grão Mestre comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acho que não vai achar, não, hein? Oh, wow, Genneth. Não sei como é que é euros em inglês. Esqueci, olha lá. Thank you so much for the donate. Inline. GG, bro. Thank you so much. Olha, agora é 100, hein, mano. Ó, vou criar uma sala. Primeiro que entrar aqui, ó, tem que ser lendário, tá? Deixa eu dar o código no chat. 50 reais. Ô, louco, o cara é brasileiro, o Inline, muito obrigado pelos 50 contos. Na verdade, 60, né? Aqui deu 60 contos quase. Deu 59 e 64. 12, 0, 9, 9, 9, 9, 80, 61. Primeiro que entrar joga comigo. Tem que ser lendário, tá? Com menos de 10 mil pontos. Português. Ah, muito obrigado, mano. Sabe, Genneth, já tá difícil de achar a sala até no Grão-Mestre, sim, mano. É porque eu tenho um bom... Um bom histórico, né? Nessa conta aqui, que é do M2. E aí não tem outros Grão-Mestre pra achar a partida comigo. Não, dei certo. 0, 9, 12, 0, 9, 9, 9, 80. Ô, Eigo, eu vou ter que te expulsar, mano? Foi mal? Por quê, ó? Não vai dar pra jogar, ó. Viu? Tem que ser só até 10 mil. Se ele não tiver 10 mil, vou ter que criar outra sala, é? Ó, só entra quem tiver até 10 mil pontos, rapaziada. Porque o jogo não deixa jogar com lendário acima de 10 mil. Não, deixa eu criar outra sala. 21, 4, 9, 5, 20, 4, 6, 5. Por que você precisa de 2 acontas? Porque quando eu tenho top global, top 5, 1000, eu não posso encontrar um jogo de jogo. Precisa muito tempo. Mano, eu espero... Deixa eu ver a conta dele aqui, ó. Ó, vamos ver. Se achar essa sala assim, eu jogo. Clear, você tem mais de 10 mil pontos. E agora? Quem que tem mais de 10 mil? Como é que eu vou saber que tem mais de 10 mil agora, mano? Ó, quem tiver mais de 10 mil aqui, tá aí, mano. Mano, eu vou... Putz. Ele tem 8 mil e 800. Qual que é seu nick, Murilo? Ó, unido, unites. Jala, me, mingue. Ele foi você. É esse cara que tem 10 mil, mano. Salve, Henrique. Mano, eu só quero um lendário, mano. Com menos de 10 mil. Tem 8 mil? Falando aqui de vocês aí, mano. Vou entrar na sala aqui que eu vou criar. Ó. 16. 9, 6. 5, 5, 6, 5, 3, 4. Entra aí. Menos de 10 mil pontos, pelo amor de Deus, velho. Mano, esse cara aqui não tem 10 mil, que eu já lembro. Eu lembrei que esse cara aqui não tem 10 mil. Ó, eu vou precisar o streamer, porque eu sei que o Novark, ele tem menos de 10. Ah, o Lug também tinha menos de 10. Ainda bem que ele voltou aí, ó. Aí, vamos ver se acha em trio agora. Será que em trio é mais fácil do que em duo? Sim. Nice. Pararampam. Pararampam. Vai entrar, não? Tá, pô. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Vai ver o inimigo. Meu Deus, velho. Pode jogar coisa aqui em mim, mano. Inferno, velho. Jogar na manha essas granadas aí, Bang. O que mais tem nesses elos baixos é os caras jogando smoke, granada, molotov, termita, mina, C4. Tem hora, velho. Radar. Cocôzão lá que revela o local. Os caras... Mano, esses caras jogam de tudo, menos de arma, velho. Olha, rapaziada. É padrão, é padrão. Radar. Aí você troca o radar. É padrão o duelo baixo que os caras jogarem de radar. Ixi. Eu não sei se eu falei mal de alguém que tá em duo comigo aqui, né? Que é algum inscrito meu. Acho que não, né? Quem que morreu por último ali que eu não vi? Deve ter sido esse vovô, né? Ó, meu inscrito aí, ó. Só tá errado esse molotov, Novak. Vai lançar esse molotov. Tem que tirar aí, ó. Se tivesse sem o molotov, se tivesse de granada, teria amassado o cara. Sabia? Terei amassado o cara. Pelo menos não tá de radar. Vai, destrói meu trofe aqui que eu quero ver. Esse daqui é o seu maior... Ah, não, velho. Vou pra lança de novo, Ganity? Não, vou botar pra Katana. É que eu esqueci de trocar aqui, na conta do M2. Nossa, o trofe é enfeite, né? O COD Mobile. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, velho? É que eu joguei trofe ainda, mano. Parece Valorant, velho. Você joga o jogo aqui tudo bangado, tudo branco. Só que se você olhar pra trás, você toma bem do mesmo jeito. Não adianta nem desviar. Vai ser legal, mano. Se tivesse pra desviar. Tem meus caras lançam o bagulho e você já toma bem. Não tem nem como você sair de perto. O bagulho já chega explodindo você. Eu lanço a trofe. Tá três média distância. Não é estranho quando o cara morre com a lança, né, velho? Como é que o sentido da lança ficar assim, velho? Olha, como é que você passa aqui, ó. Imagina você tá andando de ré assim, ó. Vai ele. Vai lá. Vai lá. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objectives. Você viu o que o boneco falou? Vai, cuzão. Tem um cara ali, ó. Que eu sei. I know. Vai morrer, ó. Minha granadinha. Raiz aqui, ó. Ele tava ali. Acho que ele tava... Agora ele tava ali. Não, esse cara tá aí desde quando? Sabia que tinha o cara ali, velho. O Guinness, quando manda coração, aparece pra você? Como assim? Ah, aparece no chat só. Do lado. Não sei se clica coração. Ó. Quem tá me escutando agora, aperta no coração. Eu quero ver o coração explodindo aí. Um pouquinho. Detalhe do coração aí, do documentário. Pra ver se aparece pra mim, ou é só uma desenha. Tá me irmão de coração. Ó, agora, mano. Ao invés de mandar o coração... Manda... Manda aquele confete lá. Manda o confete. Fica se eu mandar o confete. Não é engraçado, mano. Apareceu pra mim aqui. Moleque, olha, eu nem enxergo, velho. O que que é isso? Olha, o cara joga... Nossa senhora, velho. Não consegue sem essa bosta aí, né, mano? Olha, se pegou, velho. Pô, parada. Tinha que ter um... Lógico, né, lógico que ia ter cá, mano. Já foi difícil pra caralho acertar o maluco em movimento. E o bagulho ainda até, mano. Para de tecar, velho. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Tinha que ter um... Que pariu, velho. Que pariu, velho. Que pariu. Olha, isso que eu tô fazendo vocês não podem fazer, tá? Só tô dando um exemplo, tá? É um exemplo do que vocês não podem fazer na Ranked, tá? A missão falhou, vamos lá para o próximo passo. Aí é tóxico, cara? Não, eu tô mostrando pra vocês o que vocês não podem fazer, entendeu? Se eu falo a gente perde, viu? Não pode falar no chat senão você vai perder, velho. Aproveita que tá com o Ranked baixo e puxa HP. Eu tô Ranked baixo. Nossa senhora, agora é 50. Muito obrigado, Inline, pelos 9 euros, irmão. Preciso subir os dois últimos Ranks pra lendário e depois volta um dia pra jogar com você. É nóis, Inline. Vamo junto, mano. Muito obrigado pelo Doris. É, voltando. Não dá pra jogar HP, mano, porque por mais que eu tô Ranked baixo, eu só acho Sala se eu jogar com o Lendário. E aí se eu jogar com o Lendário, eu não... Ah, na verdade dá sim. Porque eu vou cair com o Lendário lá, mas o Lendário não ser ruim com o HP. Seja e destrua. E aí o objetivo. Eles têm o Lendário. E aí o Lendário paga ele que ele sobe pra você, exatamente. Conta dois Zank pra você em Live. 100 Zank é o U pra ser pro Lendário. Nessa Live ainda. Não sei se você tem Live Picks, né. Se você tem Live Picks, né. Na verdade seria melhor pra mim. É o Limbs mesmo ou não? O viado! Mas ele já mandou 100, né. Mas o 100 foi pra fortalecer, entendeu? Agora é pra upar ele, entendeu, rapaziada? Defenda os objetivos. O inimigo tem o bondo. Ah, nem pra o cara aparecer aqui, mano. Me ajudar a fazer a play, velho. Se escondeu, mano. Eu quero subir sozinho ainda. Ainda está perto de subir. É tranquilo subir nesse elo aí. Nessa catete. Bom trabalho. Estou preparado. Estou preparado para o próximo round. É sim. É impossível também ir lá. Eu quero subir. Adivado a T-Romba na T-Romba na T-Romba na T-Romba na T-Romba da T-Romba. O que é isso? O que é isso? É isso? Campeão. São as perseguências de Série T. já tinha bosta né manda um salve para um youtuber em ascensão aqui genet salve lilith cadê a tundra aqui no jogo ainda só toda uma mudada na sniper para jogar outro 4 O que é isso? Deixa eu montar esse cara aqui, não dá não Vai lá, vay Olha o cara do time, vay Porra, mano. Dois minutos pro cara ficar... te escondendo, mano. Mano, você tá no clutch? Nossa, velho, é o processo, velho. Meu Deus, eu quitei, velho. Eu achei que tinha ganhado, velho. Nossa, agora eu tomei ban, velho. Porra, velho. Tá chapando aqui, velho. Ih, não, mano. Eu perdi ponto. Mano, eu vou criar uma salinha aqui, ó. Quanto eu tô com ban? 18, 64, 32, 30, 57. Enquanto eu não achar... Enquanto eu tiver com ban, vou jogar uma salinha aqui. Deixa eu ver que modo que eu vou jogar. Que chato. 3v3 gunfight? Não. Aqui é legal. Perdeu uns 80 pontos. Não, acho que como eu não tô lendário, acho que é menos. Não, não, perdi 80 mesmo. Coitado, os caras do meu time não entendem nada. Tava com 12 kills lá, carregando, faltava só um hot pra ganhar o que tem do nada. 5 goods. Vem que tá a katana aqui. Gun game? Eu tô afim de jogar taca frio com o Dead, mano. Gun game eu joguei em outra live já uma vez. Cadê a música, velho? Eu coloquei música aqui, mano. Vou dar de novo o código no chat. Tem música aqui. O Mike não seja o zumbi, velho. Na moral, se eu for o zumbi, eu vou ter que jogar outro jogo. Outro jogo não, outra partida de novo. Guinness, quanto serve a DV você usa? 85 e 100. Pera aí, ó. Nossa, pior que o... Nossa, ele só tem arma ruim. Caramba, M2. Não, aqui ferrou, velho. Ferrou aqui, mano. Eu não vou ganhar deles. Cara, vai chegar em mim, fi. Ah, não acredito que eu sou o único, velho. Olha, ó. Não, velho. Eu vi a mina, mano. Porra, como é que eu morri pra mina, velho? Mano, não acredito. Ah, dane-se. Eu vou matar logo. Tem que jogar mais pra cima, velho, pra acertar o cara. Eu vi- Ele... Eu vi- 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 eu acerto, estava ferrado na minha mão mata ele, mata ele, boa pajé cadê o ultimo, ah está ferrado lá, está ferrado, está ferrado, não adianta fazer isso, boa cadu, agora vou de novo, não quero ser o morto não vou escolher o mapa crash é uma boa não quero outro, crossfire, não tem mais crossfire vai crash eu estou gravando, por que eu estou gravando? eu esqueci de colocar a chopper tinha que ter equipado a chopper se eu for o morto, eu vou deixar uma mina para matar alguém até daqui peraí, não me enviu, não 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 E aí E aí E aí E aí Oitado do Cadu Bora Cadu, confio que você mata um, mano Bora Cadu, vai Matar um que você consegue, mano Boa, matou um Mano, vai ser difícil pra eles, tá E aí ele não mata Eu acho Deixa eu botar uma C4 aqui, ó O Cadu matou outro Eu tô com o escudo, né Ai, joguei errado o escudo, mano Eu não sei nem o que eu tinha que segurar, véi Eu não sei nem o que eu tinha que segurar, véi Mas é o meu parceiro, filho, nem aí Lucas Cod mandou 5 reais Salve Quer minha conta pra jogar? Tô sem 10k de pontos Fala, mano Muito obrigado Mas eu vou jogar na conta do M2 mesmo Tá tranquilo Desceu pra quê? Ah, tá muito fácil lá em cima Ah, eu me matei porque eu queria pegar meu machadinho Pra tirar a carne logo Vai escorrer não Nossa, não clica Não clica nem comigo de zumbi, meu filho Não, calma aí que agora eu vou equipar a chopper E eu vou deixar outras pessoas entram na sala, tá Vou trocar as pessoas Vou jogar mais uma Nunca entendi esse negócio vermelho Pra que serve? É pra você spawnar Antes de jogar esse negócio A próxima vez que você morrer Ó, esse daí é o código, tá Vou equipar a chopper aqui agora Eu não tenho Eu tenho sim Mas eu não tenho a chopper aqui, né Deixa eu criar uma chopper aqui do zero Cadê? Não, não tá aqui não É aqui, ó SMG Chopper Ó, tem que ter bastante munição O que mais? Demage range, pode ter A gente vai recolhe, ou sei lá Não sei o que é melhor não pra usar Disable Nossa, tá feia essa classe aí, mano Tô nem aí Mas eu vou ficar mirado, tá ligado? Não preciso de Essas coisas aqui Tá, vai caralho Não, calma aí É isso, não tem que escolher muito Vou trocar agora de mapa Vou colocar Aide, será? Aide, será? Vai, Aide Boa noite, Adrian Top 10 classe Não, mano, pera Quando eu troquei de skin, rapaziada Mudou a classe, eu acho Não sei, com certeza Mano, é que eu não seja o primeiro, velho Por favor Ah, não Mano, que o zumbi não me mate, velho Que o zumbi não me mate Sabe, Black? Ah, por que que eu tenho que ser o Por que que eu tenho que ser o primeiro, mano? Pô, eu não posso me divertir, velho Vai morrer, vai morrer Essa não Pô, velho Não consigo me divertir, velho Chopper, mano Quem joga de chopper, velho Zipado Aqui não, filhão Cadê o outro? Não tinha dois? Ué Nossa, mas tem até cegado Nossa, eu sou bom, hein, mano Nossa senhora Não clica comigo, liguei O urson pronunciou o zumbi, hein Tá, deixa eu trocar de mapa de novo Mano Summit 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 Sem pressão, tá? Sem pressão Mano, por favor, velho Se eu for o zumbi, essa é a última, mano Essa daqui vai ser a última de qualquer jeito, na verdade Eu acho Mano, pior que o melhor lugar é... Nossa, eu já sei onde que é o melhor lugar Eu já sei onde que é o melhor lugar Tomara que ninguém roube o meu lugar, velho Ah, aquele cara vai roubar o meu lugar Filho da mãe Nossa, eu for o zumbi, ele já vai tomar, já Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Tomara que não fique vindo a gente aqui, não Tirando porquê, meu filho Já ia vir aqui antes, ô, seu ladrão Aí a sua hora na torre pronto Não é bem assim Porque, tipo assim, na torre Os caras vão tentar jogar a faquinha em você Aqui dá pra se desviar mais das faquinhas, tá ligado? Ah não, eu não vou ficar gastando a munição não Porque o ruim vai ser quando acabar a munição Eu tô lascado Ah, mas quando sou eu... Ah não, mas não é pra vir todo mundo aqui, velho Alguém... Ah, eu vou vir pra cá por enquanto Porque... Puta que pariu Oh, mas não tem só a gente no mapa, né, mano? Vocês podem matar os outros lá, ó Ah, os caras roubaram o meu lugar que vai ficar sozinha Ih, tomou! Viu? Viu por isso que é perigoso ficar aqui, rapaziada? Tá vendo? Tomou Ficou moscando, fi Fica ligado aqui, ó Mas os caras não matam os outros, véi Quando sou eu de zumbi é tão tranquilo, mano Uai, o cara tá lá no finalzão, ó Só de boa Aí mataram mais um Tá caindo em mim não, foca em outro, foca em mim não Mata aí, rapaziada, qual foi, mano? Porque é difícil pros caras, né, véi? Acho que eu vou ter que... Não, não, não! Ah, eu tava coçando minha cabeça, véi Mas é isso, rapaziada Não é difícil acertar Ai, ó, agora os caras vão morrer, ó Quando eu tô aqui, ó Só ficar jogando bagulho aqui, ó Se mata Se mata, né, ó Você não vai conseguir matar eles lá Ah, peraí que eu vou matar o cara bobando aqui, ó Aí não é difícil, véi Mas daí os caras só matam depois que eu morro, véi Aí, ó Você ativa a mina Você vai ver, ó Não é difícil Joga um negocinho pra você nascer E mete lá neles, ali, ó Errei? Eu tenho que se me matar agora Pô, mas sai da minha frente Vocês tão me atrapalhando, pô Qual foi, véi? Mano, e tem outro cara por aí, véi Só noção de lutar Ah, mas tô errando tudo, véi Boa, mataram um Mas daqui que vai ser mais difícil Depois a gente vai no outro Aí, véi Os caras só ganham Mano Eu vou jogar mais uma nesse mapa E eu não quero que os caras Só morram depois que eu morrer, véi Não, não é possível É pra você jogar esse modo, véi Deixa eu ver onde é que eu vou jogar agora Tem favela Vai ser favela Terminal Terminal, legal Bora, well Coloca a noite Fazendo o que, Gannett? Jogando o modo zumbi, mano Tem vídeo da sua classe de Tundra sem lucid? Tem aqui na descrição O bagulho vai ficar lá na janela Tomara que ninguém roube o meu lugar lá na janela Se alguém ver minha live Eles vão vir roubar meu lugar, véi Tenho certeza Já vieram aqui, já enchei meu saco Sai daqui, ó Se for lá Os caras ficam no meu lugar que eu, véi Não, não, não Se eu for o primeiro, tá de sacanagem Porque nem dá pra se esconder, véi Tá, vai Eu e você, babyface Ó, você tem que olhar pra cá, ó Não, eu e você, mano Você nem me ajudou, véi Da ira Aqui não vai dar certo, véi Vai vir muito zumbi aqui Aí não, cara Aí aqui, ó Não, aqui não Aqui também não dá Será que dá pra colocar o escudo aqui, véi? Nossa, dá Dá pra colocar Deixa eu colocar mais pra frente Dá pra passar aqui? Não, tá tranquilo Ah, os caras estão aqui, hein, mano Matou pro cara Ah, ele tá escondido lá, véi Ninguém vai saber que ele tá ali, véi Matou pro cara Matou não, véi Matou pro cara lá, pô Filha da mãe, mano Filha da mãe, mano Tá ferrado, meu filho Ô, eu não ganho, véi Os caras tiraram o Crossfire aqui, mano Crossfire era o mais robado pra ganhar, véi Não, vou jogar de novo, véi Não dá Agora vamos renovar as pessoas Deixa eu mandar aí no chat de novo o código Mas só tem Summit nesse daqui, véi E Tunísia Tunísia é legal também Vai Tunísia Salve, Teus Can I join? Yes Salve pra sua irmã, Vitão Bora Mano, o esquema desse mapa, véi Vai ficar, tipo assim, uns dois, três caras aqui, ó Tá ligado? Matando os caras de longe É o esquema aqui Não tem outro O ruim é quando você fica sozinho Quando você fica sozinho É difícil ganhar esse daqui Aqui é nós três, mano Eu finge que eu não sei, ó Mas quando virar o... Ah, não, véi Tem muita gente aqui, véi Sai de mim, sai Mataram alguém Matou o carinha aqui, coitado Ó, tem quatro Mas alguém vai morrer uma hora Pro machadinho Alguém vai morrer alguma hora Irmão, mas se não vai matar a gente sozinho, véi Vai nos outros que é mais fácil Não é pra vir aqui, mano Aqui é só no final, véi Não vai matar a gente aqui, mano Tem que matar os caras que estão sozinhos lá, véi Sai do que Eu vou economizar minhas balas aqui, véi Ah, não precisa não Peraí, eu vou matando, vou recuperar, véi Porque eu vou tomar aqui se eu ficar parado, né, véi Vai matar o Nightfall lá, mano Deixa nós aqui, véi Vou levar Vou levar Meu Deus do céu Eu não consegui recarregar Meu Deus, me salva, Atena Meu Deus Ah, não, véi Não, esse não vai se cegar não, fi Mano, eu não vou conseguir ganhar, velho Nunca, não vai dar Vou vivo Ah, o cara tá lá em cima Boa Deixa eu trocar agora, que mapa Mano, eu quero ver Como é o nome do mapa? Favela Instalem favela aí vocês, mano Aqui não tem favela? Foi mal, velho Foi mal Entra alguém aqui que tem favela Faz em Rust? Não tem Rust Uma vaga, hein? Colocar a sua pesada? Beleza Na próxima eu coloco Só que o de RPD é munição infinita, mas aqui a munição já é infinita também, basicamente Mano, meu primeiro objetivo é ficar como o último, pelo menos, velho Eu acho que aqui é um bom lugar, velho Que é um bom lugar pra ficar Dá pros caras virem de lá? Pior que dá, né? Dá pra pular aqui, não dá? Dá É, não dá pra ficar aqui, não Deixa eu ficar de olho aqui nos caras É, que vai ser complicado, mano Sai fora Aqui é um bom lugar Mano, para de focar em mim, mano Ai, tá quieto Ai, tá quieto Mano, vai matar os caras lá, velho Os caras tão tranquilos lá Tão focando tudo em mim aqui, ó Oxi Ah, eu não sabia que dava pra... Oxi Ele tava na esquerda, eu não vi, mano Mas sempre sou eu, mano Olha lá, velho Tá, mano O último tava por aqui Ai, tá ali, ó Ah, não dá pra ganhar, velho Vou colocar outro modo Ó, vou mandar aí pra vocês no código Hoje eu vou jogar salinha, tô nem aí, mano Cansei da ranked aí, do estresse Engraçado Graçado Mas teve o gol, entrando na hora, hein Deixa eu mudar Hum, que modo que é legal Rapid Fire, como é que é esse daqui? Que eu não sei Não lembro como é que é Rapid Fire Rapid Fire A gente fala, você já jogou na outra, né? A gente fala, você acha que eu não sei Salve Eu já joguei esse modo antigamente, mas não lembro como é que é Ah, é munição infinita? Tá Não, eu vou testar essa venec aqui, ó Não tá achando sala? Tá sim, só tô mudando aqui pra jogar Rapid Fire Qual que é diferente esse modo? É só que é a munição infinita, mano? Será? Oxi Ah, ainda pra você conseguir os stick mais fácil, né? Eu acho Ah, tem quatro aqui não, filho Vale, morreram Vale, morreram Ah, acho que é a próxima volta a jogar, Gid, vai Não sei, vou pensar Olha, eu vou tentar alguém, velho Ah, destruiu meu carrinho, velho Ah, não vai dar pra executar, tá difícil Peraí, eu vou usar meu carrinho pra executar alguém, velho Peraí, tudo que sai? UAB online Head's up team, enemy UAV spotted UAB online, hostile Tango 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 E aí Tem que não ir Be careful, enemy swarm activate E aí 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 Deixa eu ver se é um outro mato legal pra jogar. Até que haviam de um Dead, olha esse aqui tem 20 ó. Olha, dá pra jogar com... Oxi. 20? Por que que tem 10? Ah não, acho que é... Tá certo, tá certo. Tem outros mapas. Tem, esse aqui deve ser da hora esse mapa aqui ó. Instalem esse mapa, tá? Aí, tem bastante vaga agora pra vocês entrarem, então tem 20 agora. Vai fazer de sniper depois? Talvez, vou pensar ainda. Pode mandar de novo ver o código. Bora, mais 8 vagas. Parararããã. Pararãããã. E morta por lá 600 não, deixa eu botar uns 300 tem aquele modo também que se o cara não matar ele explode, vou colocar isso aí na próxima então sói duas vagas qual que é o outro modo será? acho que esse é Hardcore né? não sei na verdade pararam é, o cara saiu velho vamos colocar aqui aleatório também coloco o modo que cada kill muda arma eu já joguei com esse modo aí eu vou colocar a gente e eu to live nossa, pera que muita gente tem que instalar esse mapa já vou instalar nos aí vou instalar né e salve davi e plus um um Bora. Que mapeza que eu nunca ouvi falar? Eu não joguei esse mapa ainda, eu acho. Vou ver como é que ele é. Daqui a pouco eu volto pra zanked. Tem quantos anos, Ganit? Dezoito, mano. Boa, todo mundo salvou. Mano, eu acho que deve ser uns dois sorteados, né, véi? Tomara que eu não seja nesses dois. Porque eu nem conheço esse mapa, véi. Eu não sei qual é o melhor lugar pra ficar. Puxi. Ataca dos mortos. Tomara que não seja eu, véi. Contact with enemy. Mano, down. Target's in sight. Target down. Enemy contact. Enemies. Enemies. Tá, daqui não vem ninguém, ó. Não tô nem tempo. Não sei se eu coloquei certo esse daqui, velho. Será que dá pro cara subir por aqui? Pior que dá, hein. Ih, acabou, velho. Agora não sobe mais. Nossa, quase que ele tava pacado em mim, mano. Desvia aí, pô. Mano, é aquele cara ali, velho. Eles vão ficar muito vivos por último, velho. Ih, não dá pra eu sair daqui, velho. Ah, vou me juntar a eles aqui, ó. E aí, vem, 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 vem. Me defende, me defende, me defende, me defende. Eu esqueci que dava pra ganhar assim, mano. Eu esqueci que dava pra ganhar. Eu esqueci que dava pra ganhar. Agora sim, mano. Nossa, eu matei 35. O pessoal matou... Ah, não, tem. Matou 10 aqui. Eu acho que só tem esse mapa, né? Não, tem mais. Meltdown. Não dá pra ganhar aí, meu acho, não. Ó, vou criar outra sala pra fazer outro minigame. Aí depois eu acho que é o outro pra ranked. Vou mandar no chat o código. Ganha 19. 64. 99. 64. 55. Só que... Eu não sei qual que é o modo, velho. Esse hardcore aqui, mano. Não, não é esse daqui, eu acho. Glance Blazing, será? Peraí, deixa eu ver se é esse Glance Blazing. Qual que é o modo, mano, que... Você explode se você não matar. Super ataque a Fidel Dead. Boost Assault, como é que é? Hardcore, Deathmatch, como é que é? Cranked. Prop Hunt, One Shot, One Kill. Esse aqui é legal, velho. Eu vou jogar esse daqui, ó. Tá, na próxima eu coloco esse daí, então. Cranked, beleza. Vai caçar objetos. Próxima vai ser caixa objetos. Caixa objetos. One Shot, One Kill. One Shot, One Kill. Ah! Tá bom, da hora, porra. Filho da mania. Morri. Nossa, o teu mano era um coro pro meu inscrito, velho. Qual foi, mano? Eu achei que ia me divertir aqui. Olha, tem um bagulho ali de força, mano. Ah, perdi o bagulho de força, velho. Vamos lá. Bora que eu vou virar. Não! Nice. Vou colocar aquele crack de lá. Que isso eu vou nisso. Just another day. Good job. Gun game. Gun fight. Cadê aquele crack de lá? Não tem crack de aqui. Grind guns. Cranked aqui. Vai mais duas vagas rapaziada. Não, mas não é esse daqui. Não é esse daqui. Vou botar autoboda aqui. Que dê de 10. Própria hunt, vai. Próximo vai ser gun game, então eu acho. Mano, mas os inscritos eles souberam de outor, velho. E rádio C eu me escondei muito bem, velho. Não, eu esqueci que é pessoal de verdade lá, velho. Próximo whistle em 10 segundos. Próximo whistle em 10 segundos. Mas já morri. Eu achei o cara do M.V. Próximo whistle em 10 segundos. Oi? Filador safado. . 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 vou jogar de novo o próprio hunt, mas dessa vez eu vou colocar hide, eu vou me esconder no lugar e vou apertar qualquer estratégia, era eu me esconder e apertar nas configurações, que daí meus inscritos não sabiam onde eu to, porém ele é só eles voltarem a live, tem a maneira da pra saber, se tinha alguém perto de mim, tem a parte da graça também. Olha ele passou pelo zai mano, olha o cara lá atrás, o cara correndo mano. Mano, se alguém achar esse zen aí, mano, é telador, 100%, não dá pra achar ele ali, ele já dá signo, mas, vou pôr direto nele, parar de telar ele né. Estão escutando, estão escutando. Vixe, ele apareceu ali, mas os caras não viram ele, nossa é só ele correr. Meu Deus, será que a gente não vai ver ele? Olha ele correndo. Caramba, ele ganhou mano. Vai ganhar eu acho. Olha ele correndo lá mano, não tem ninguém vendo ele. Zen ganhou. Agora é o anel de caçador. De chopper mesmo. É o ninja então. De... Definição. É tudo isso. 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 Quero uns... Fogo. Queira, não sei. É tudo isso. Então quebra. Tem muita gente aqui, velho. Mano, tem gente aqui, velho. Não é possível, mano. Como é que não tem ninguém aqui? Aqui na casa não tem ninguém. Eu já vi. Mano, estou escutando um cara aqui na direita, velho. Agora está longe. Mano, tem alguém aqui, velho. Ah, safadinho. Sabia, estava escutando, mano. Então falta um agora. Tem que procurar o assobio, te ver se está por aqui. Olha. Está aqui não. Será que está por aqui? Aqui não vai estar. Está aqui. Ele está aqui, velho. Ah, falei? Agora eu vou de novo, mas eu vou em raid agora. Não me tellem, velho. Não me tellem. Vamos mudar as pessoas, hein? Vamos mudar as pessoas, hein? Nossa, porque tem um lugar muito bom em Terminal. Vou jogar duas, velho. Vou jogar outra em Terminal depois. Deixa eu ver aqui outros mapas. Vacante. Crash tem um lugar bom também. Fire in Ranch tem um lugar bom. Tonezy tem um lugar bom também. Mano, vou jogar um monte de Paper Hunt. Tá que eu vou virar esse saco de bosta aí. Mano, tem alguns locais aqui, muito bom Deixa eu ver se dá pra fazer o bug ainda, mano Não sei se eles tiraram o bug Morrer aqui não tem tempo, né, véi Agora eu já vou vir aqui, mano Eu acho que tiraram, véi Tiraram, porque antes dava pra subir aqui Ih, me lasquei Ninguém sabe que eu estou aqui Nossa, pera aqui é fácil, só achava aqui, né, mas Hoje o cara já tá aqui, véi Ah, para, véi Cara, eu sou sempre... Cara, eu fui, mano Olha, e era mó bom, rapaziada Mano, o problema não é nem tá telado Tipo assim, vou chorar que tá telado Mas é porque o cara foi... Ele foi direto na nossa base, véi Por que ele tá parado, hein Por que você tá parado, Jimmy e Bobby Por que você tá parado, Jimmy e Bobby Por que você não tá jogando Filho da mãe, mano Onde ele tá atirando, véi No carro, véi Ele também, Jimmy e Bobby Não, ele tá disfarçando mal Quem quer atirar na pedra agora? Filho da mãe там embaixo Filho da mãe, couro do pessoal Filho da mãe, suicida Não, foi estranho, véi Porque, ó, tem que ver que ele nem tá atirando ele foi seco na minha base foi seco na base tipo eles têm a o spa deles totalmente o oposto da gente e tipo assim ele foi direto lá na nossa base não vem o tempo que você tomou não tomei banão estou jogando aqui para me divertir ele está telando não sei é que ele foi direto lá hora de novo avôo direto na base para merecer alguém lá O que é isso? 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 Oh aqui não tá Boa noite, mano Vamos ver se tá por aqui Tá Ali, 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 ali Como é que ela não viu, véi? Filha da mãe Ó, agora eu vou fechar minha tela E vou me esconder, rapaziada, calma aí Calma aí Só pra poder me esconder Senão não vai dar Tem um lugar bom, mano Tem um lugar muito bom Porque era bom com o vazinho, mas eu vou tentar me esconder Com esse negócio mesmo Calma aí Tomara que dê tempo, véi Não, não, não Pronto, pronto É que, mano, os caras vão ter lá meus inscritos, véi Isso aqui é os Vamos ficar olhando pros caras aqui, ó Ah, não, isso aí é pra gente assistir a graça, véi De vocês e dos inscritos, véi Vamos ter lá esse cara aqui, ó Vou botar o patrão aqui Tá pro minimapa? Boa ideia, moleque, boa ideia Boa, boa, boa Tanto pra que é difícil eu não achar, vou mostrar os caras, né Plain prop hunt? Yes É, aqui você não vai achar nada, meu filho Tem que ser olhando onde tá a gente, véi Eles vão achar, né No final eu mostro onde eu tô Ih, matou a Atena Ah, não Ah, mano, se eu tivesse com o vasinho, rapaziada, dava certo, mano Vazinho, não é esse vaso Nossa, que lugar é bom, hein Com esse vasinho Nossa, aqui é muito bom Não dá, não dá Ixi, caí Tá Caraca Vai em tudo, hein, mano Tem que desligar a tela, porra Mas aí vocês não vão jogando Mas depois daqui eu vou jogar, né Pelo menos demoraram pra chegar dessa vez, hein, cara Pelo menos demoraram pra chegar dessa vez, hein, cara Next whistle, in ten seconds Pum 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 Ah, sai, eu fui que a員 Pum Vou botar uma para o normal. Parabéns, ganhou. River Crash. Nice. Vou botar agora para a Ranked. Cadê o cara que estava jogando lá o... Audio Will, eu acho, né? Está para a Ranked. Saiu. Vou chamar uns caras aqui. Se você for... Lendário com menos de 10 mil pontos, dá para a gente jogar. No Ranked. No Ranked. No Ranked. Agora dá, agora dá. Menos de 10 mil, agora fechou. Quero ver se vai achar a sala, né? Salve, Henry. Salve, Seven. Se chegar sem, eu vou expulsar e vou tentar jogar em duo, se der. O Nightfall, mas quantos pontos você tem o Nightfall? Você tem menos de 10 mil? Quais são essas skins das pontas? É que nome de skin 1 não são muito bons não, de personagem. É não? Se o Nightfall, você tem menos de 10 mil pontos ou tem mais? Melendário. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho jogo de arma, pai. E se chegar a 200 eu vou ter que expulsar, nice. Ah, depois eu vou puxar em duo com alguém. Não demora muito também. Salve, Vlad. Eu não sei o que eu quero mais. Levar obituários ou criá-los. Bom, mano. Tem que pegar aquilo lá, velho. Olha, o cara é proibido de se mexer, mano. Não tem que pegar aquilo. Não tem que pegar aquilo. Eu vi bem, mano. Ganhei, mano, você ganhou. Toma, cara. O que você pode dizer sobre o seu top 5 favoritos de Sniper, Genneth? Tundra, Gelskill, Locus, Loshka Tundra, Gelskill Tundra, Gelskill Tundra 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 всего We got the bomb We're in the last one We're in the mission Down! Nossa, quase aqui Target down Can I join you? No bro, because I'm playing on Brazilian servers Essa linha desse B? Não, mano, tá na Racket Não Defende o objetivo Eles têm a bomba Não, mano, tá na Racket It's all up to you now Finish the mission I'm ready for deployment As you work, get ready for the next round Defend the objectives I'm ready for the next round E aí E aí E aí E aí UAB Recon standing by, repeat, UAB Recon standing by Sabe macho, macho Sniper Pô, velho, quando eu tiro a mira, velho Ela escutou Sabe Guilherme Boa time Vou jogar esse cara aqui porque acho que ele deve ter menos de 10 mil pontos E é melhor em duo Do que... 5 Qual a classe da Locus? Mas todas as minhas classes tem aqui na descrição da Sniper Vou jogar com o X1 hoje, hoje joguei Com o NoRush Mas seria um pouco que tinha gente me chamando aqui, relaxa Eu era de chinês, desculpa Desculpa por que mano, eu só te expulsei porque demora pra achar em 5, entendeu? Não é culpa que você joga mal não, ninguém joga mal Vamos lá Ah, na terminal tá bugada pra vocês... Ah não tá não Bugada não, é outra terminal que eu pensei que tava Quando maior a sense de sniper melhor, não Guilherme. Primeiro que assim, a sense é relativa, não existe a melhor sense. Porém eu recomendo você jogar com sense baixa. Na verdade, eu tenho menor a sense melhor, porque você vai ter mais controle da sua mira. Se você tiver uma sense muito alta, você vai dar um do ladinho assim, ela já vai lá para o que faria. Agora, se você tiver uma sense baixa, você vai ter como controlar os mínimos detalhes. De longe, é o mais importante. Se você tiver com a sense alta, e o cara estiver assim, do lado. Se o cara está aqui, e eu estou com a mira aqui, com sense alta é difícil trocar. Se você tiver um do ladinho, eu vou ter um do ladinho. Tchau. E a movimentação, eu pensei que era a melhor alta por causa da movimentação, é que tipo assim, não, que nem pra movimentação você não precisa ser tão preciso na sensibilidade, tá ligado? Dá pra você arrastar com tudo pro lado pra você slidear, entendeu? Mas tipo assim, quando eu jogava no celular, eu jogava com a sense muito alta, porque eu não tinha muito espaço na tela pra desistar o dedo, né, e aí tinha que jogar com a sense alta pra conseguir dar os flicks e tal, mas aí quando o cara tava muito longe era muito difícil de eu, tipo assim, arrastar um pouquinho só a mira, não conseguia, tá ligado? Aí quando o cara tava longe era muito difícil eu acertar. Aí no iPad, como eu tenho mais lugar pra arrastar o dedo, eu uso uma sense mais baixa e aí eu tenho mais controle de longe. Passando anúncio bem na hora, mano, eu falei que se você falasse o número 2 no chat, eu te daria mil reais, mas aí você não mandou, aí você perdeu uns mil reais. Eu prometo de fazer isso rápido, sem doloroso? Não. Destruir o objetivo. Mano, não é possível, velho. Vai lá! Vem da luva! Vem do box! Isso pegou, mano, isso pegou, velho! Is this an out account? Sim, não é meu, não é meu, não é meu. Você mira segurando ou clicando? Clicando só. Eu clico pra mirar e clico de novo pra tirar a mira. A cidade toda não tem carro, mano. Puxa, o cara tá jogando, que modo é esse aí que tem que ficar na base? É o modo zumbi lá? O cara ainda pegou a bomba pra ficar na base, isso que é foda, velho. Morreu ainda. Indica a faca de assalto, caramba, tinha fiz. Mano, se eu fosse jogar pra ganhar, eu não jogaria de faca. Eu jogaria de pistola. Mas eu jogo de faca pra ficar mais bonitinho. E também porque eu não sou tão tryhard, tipo, a ponto de ah, eu quero ganhar. Tá ligado? Eu jogo pra fazer bonito e com a faca você andar mais rápido, né? Agora no competitivo. Mano, os caras competitivos jogam de pistola. Porque se você teca o cara, mano. Se você errar muito tiro, você tem que puxar a pistola e matar o cara. Ele te mata. Aqui na ranking também os caras são meio ruins. Aí você pode errar a tiro pra caramba que ele não vai te matar. Você não precisa puxar a faca e matar ele na faca. Como é que o seu estresse endou? 15 minutos. Right on, baby. Eu não tenho ideia. E aí, gente, eu sei jogar de sniper, você pode me falar como fazer esses movimentos. Quais movimentos? De trocar de arma, de ir a polada? Atirou, aí troquei pra arma. Aí se o cara estiver na minha frente, às vezes slide, tá ligado? Eu troco de volta, tiro nele. Nossa, mano, buguei não. Gravei tudo ali na varandinha. Boa noite, Lua. Nossa, vou perder, vai. Vai ficar 4x1 agora. Salve, Nafi. Ele começou a streamar 7pm para ele. Não, para mim, hoje eu comecei a streamar 3 horas. Ó, a mira abre mais rápido, mano. Segurar ou clicar, os dois abram ao mesmo tempo, mano. E você pensou que você tinha me ridido? Defend the objectives. Grenade! Vai para eliminar ele. Ah! Ah! quando to olhando ninguém aparece né velho salve esse h7 a bomba foi plantado nossa o ele matou os dois c4 se você troca para mim e para ter mais uma vez pedir isso No final, segura ele também Ganha essa por favor, mano, 3v2 é Comi ele, gole ele, mano Pô, Malone joga no seu time, Ganitia, é nóis, mano Passa 19 no pique se você ganha a partida Bora O cara tá um B Mas se alguém morrer na B, eu vou B, mano Fiquei comigo na A, mano, por favor Vamos ver Dica para melhorar a precisão, treine a sua sensibilidade na sala de treino, acertando os alvos fazendo flick. Mano, vamos ver. Rush B. Rush B que é B ou não dá erro. B não tem erro, velho. Não, não, não. Falei errado. É Rush B mesmo, Rush B mesmo. Rush B. Confia na calma. Vou na frente aí, que se alguém morrer, eu já sei os caras tão. Me dá um cover só lá de cima. E tomou da onde? Pode mandar os 19. Pode mandar os 19 agora, hein? Virada. Esse chão tava gravando, velho. Muito obrigado, Adriano. O Homem é movido a dinheiro. O Homem tá marcado agora. Cadê o Lua? Ganite Mercenário? O cara que falou, mano, que ele ia mandar 19 reais se eu virar essa partida. Vai jogar Mundial, Gennet, não, mano? Ó, finalmente. Nossa, desde ontem, mano, desde antes de ontem que eu não jogo para a gente. Era 10 reais, 10 eu corrigi, veja lá. Tranquilo, Luan. É nóis, mano. Muito obrigado pelos 10 reais. Ele corrigiu mesmo, filho da mãe. De quem é sacou o Teddo M2. Ah, caiu esse herdor gringo, velho. Tô com 70 de meia-se, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, esse cara é bom, mano. Por que você tá jogando na conta do M2? Por que na minha conta demora pra achar a partida? Esse Dr. Pepper é gringo? Deve ser, mesmo. Ah, não. Meu Deus, eu sou doido, né, velho? De rushar assim. Nossa, mas o cara... Mas tamo ganhando. Você perdeu o bonde. E aí, o cara é gringo, vamos. Nossa, mas o cara é gringo. É louco, né? O cara sabe jogar, velho. Eu perder essa round, mas ainda não está terminado. Pronto. E você pensou que você tinha me resgatado. Destrói o objetivo. Bomb acquired. Caralho, velho. Que raiva, mano. A ver mais ou menos pra esse moleque, velho. Parece que ele tem um imã de ir no lugar onde eu vou passar, velho. Meu Deus do céu. Tchau Vamos lá. Bombe encontrado. Boa. Boa trabalho. Get ready for the next round. Baneche. Nobody. Defend the objective. The enemy has the bomb. Grenade out! Reloading, cover me. It's done! Sniper! Ah, I don't believe. I won't kill this guy once again. Let's drop the bomb. If you work, get ready for the next round. plate here. Defend the objectives. They have the bomb. They have the bomb. Toast sites. Get down! O que é isso? O que é isso? Ao vivo O que é isso? O que é isso? O MJ, né? O MJ não tem ninguém fazendo live Vamos aqui no bodão, então É nóis, rapaziada Boa noite pra vocês Tamo junto Até mais Até mais Até mais Talvez amanhã GG Tchau Tchau Tchau